Nega DJ Ronaldo, com seu repertório totalmente atualizado E ela passou, olhou, chamando o atentão Que puta safadoz que é tentado o macarrão Que puta safadoz que é tentado o macarrão DJ Bailinson, único É, DJ Júnior Salles Toma no espérito, porra! Ó, com a velha da velha da bobo, ó Ó, tentando, a brabo, vai lá, um pobre, eu sou Deu de cantinho, ela me chamou, pro beco Safada, vai passando a mão, há gasti Até o dia, vai lá na velha da jo really Ela passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safadoz que é tentado o rote Que puta safadoz que é tentado o rote Eu ia ouvir a ficar, a vagar Eu votaria aqui e apagaria tudo Que nós hoje já vivemos aqui Não funcionou porque foi a última Eu sei, eu sei, eu sei, não funcionou porque foi outra vez Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Estou com saudade da nossa amizade, a gente tiver de mim e não secussionou Mas talvez agora sim, eu possa tanto aventurar, como se appropriate Estou com saudade da nossa amizade, a gente tiver de mim e não seетрusement Ou mas talvez agora sim, eu possa tanto behavior, como seorph issues Hoje eu pensei em você Em como era um dos tão gostos O que é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse saído daí estaríamos aqui Eu ia aqui, baby, pra ficar muito aqui Eu votaria que apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi outro navio Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi outro navio Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Vou com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se esqueceu Mas talvez agora se eu fosse saudade Não fosse saudade Vou com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se esqueceu Mas talvez agora se eu fosse saudade Não fosse saudade Eu ia aqui, baby, pra ficar muito aqui Eu votaria que apagaria tudo que nós hoje já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que nasci Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que nasci Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se quitou Mas talvez agora se não tô saudade Tô com saudade Fala mal de mim, trabalha os amigos Fala mal de mim, trabalha os amigos Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Pode falar, pode falar Fala na verdade que até hoje, meu Deus Pode falar, pode falar Fala bebezinha que até hoje Um beijinho na boca Chama da medo, queira minha roupa Seguindozinho, que tá feliz então Fala que não me ama, mas não liga Peixinho na boca Tá nunca tendo, queira minha roupa Mas vem da bolsinha e tá feliz então Fala que não me ama, mas não liga Fala mal de mim, trabalha os amigos Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Pode falar, pode falar Mas fala na verdade que até hoje, meu Deus Pode falar, pode falar Fala bebezinha que até hoje Um beijinho na boca Tá no patelo, tira a minha roupa Leio pra pegar o doba, toca na cois maipó Pavei viadinho, vem na dança da lacraia Vai lacraia, vai lacraia Chimada! Chimada! Toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar Vai pra lá e vem pra cá, vai pra lá e vem pra cá, vai pra lá e vem pra cá Cuidado, o maru vai te pegar Tubarão, tira no falcão, tira no rica Pó, 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 paixão! Alô, Bel! Paixonado, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonado, a nós empurrando montão Você tá na caixa d'água, caixa terra do portai Você tá na caixa d'água, caixa terra do portai Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar com o hot churri Que puta, que puta safada, elas querem sentar com o hot churri Quero ver esquecer o pretão, tapa no rosto, soquinha na bustela Safado gostoso do sexo, puti Quero ver esquecer o pretão, tapa no rosto, soquinha na bustela Safado gostoso do sexo, puti Tá sempre com a etabuladona, caco que eu me dei com ela Teu solteiro não tem uma dona, botava com a tinta Nascento com a etabuladona, caco que eu me dei com ela Teu solteiro não tem uma dona, botava com a tinta Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, tira no falcão, tira no rica Tira no rica, tira no rica, tira no rica Tira no rica, tira no rica, tira no rica Paixonado, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonado a nós empurra no montão Quando tu tá apaixonado a nós empurra no montão Você tá na caixa d'água, caixa terra goalquai Você tá na caixa d'água, caixa terra goalquai Andá as passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar com o hot churro Que puta, que puta safada, elas querem sentar com o hot churro Quero ver esguecer o pretão, tapa no rosto, zoque na postela Safado gostoso do sexo, pute Quero ver esguecer o pretão, tapa no rosto, zoque na postela Safado gostoso do sexo, pute Trazendo com essa boladona, cara, se eu vim de igueta Tudo o que eu dou, não tem alma Pode ser, pode ser, pode ser Vai! Meu Deus tem um caralho Ele venha no aqui de neto, nada se mudou pra cor Porque se essa novinha, ela adorava nada Ela danava de visão, com nada venceu na vida E o povo com medo, trabalha com o que? Essa novinha, agora tem carro de luz, tirou o celular da nação Ai meu Deus! Essa novinha, tem olhe Viajo, mexe pra Paris, no outro, pra Amsterdã Ai meu Deus! Essa novinha, tem olhe Eu venha no aqui de neto, nada se mudou pra cor Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua, ela cantava de visão Como a daveceu na vida, e o povo com medo, trabalha com o que nessa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da vassar Ai meu Deus, essa novinha tem olevão, viajou me extrapar isso no outro Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair É o mega DJ Ronaldo que tá atacando meu amor Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 se prepara As olhadeiras não vão enganar, as olhadeiras não vão enganar Bota a picada, deixa pra caramba, a batalha dele que se enganar As olhadeiras não vão enganar, as olhadeiras não vão enganar Bota a picada, deixa pra caramba, a batalha dele que se enganar Nossa embaçada, na galopada Nem outro segundo o pinhão não aguenta com essa sentada Nossa embaçada, na galopada Nem outro segundo o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 se prepara As olhadeiras não vão enganar, as olhadeiras não vão enganar Bota a picada, deixa pra caramba, a batalha dele que se enganar As olhadeiras não vão enganar, as olhadeiras não vão enganar Bota a picada, deixa pra caramba, a batalha dele que se enganar Me fudeu Só dessa música Lembra do seu Lembra do seu Salis Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer Não tenha você, virou desequilíbrio pra viver Tenho razão que não vencer o meu status de apaixonado Será que vacilei naquele dia que eu me entreguei? Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa canção que me faz chorar E fudeu Só dessa música Lembra do seu Lembra do seu E fudeu Só dessa música Lembra do seu Lembra do seu Era você e eu Que pena que a gente se perdeu Isso é Maru Pra te dar Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer Não tenha você Virou desequilíbrio pra viver Virou desequilíbrio pra viver Que razão que não vencer o meu status de apaixonado Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei? Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa canção que me faz chorar E fudeu Só dessa música Lembra do seu Lembra do seu E fudeu Só dessa música Lembra do seu Lembra do seu Carolina foi pro samba Carolina Pra avançar os três Parolina Todo mundo é caidinho Parolina Pelo cheiro que ela tem Parolina Gente que nunca dançou Parolina Nesse dia que dança Parolina Só por causa do cheirinho Parolina Todo mundo tava lá Parolina Quando Parolina Todo mundo tava lá Parolina Foi chegando o delegado Carolina Pra avançar os que dançavam Parolina O xerife entrou na dança Parolina E no fim também esperava Carolina Leve J.M.O.E Parolina Essa é a de J.M.O.E Parolina E no fim também esperava Carolina 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 Parolina Parolina Aí chegou o dono da casa O dono da casa Chegou com a mulher Chamou a atenção De dona Carolina Não é Carolina Tem a casa O povo anda falando Que a senhora tem um cheiro diferente É verdade O povo Pega o nome A invenção do povo A invenção do povo É a invenção A invenção da licença Caramba Mariana New York Dar destino Mariana Mariana Mater Love Cuide Cale Uuuui! Esponça! Esponça! Amigo e samba falha É claro que eu não tava errada Me beijo esfriou A cama congelou Você foi prioridade e a origem Eu não sou Sai da minha vida e vou dar sorte Com seu novo amor Vai me trocar Pega a boca, solta bem que eu sou mais foda Vai me deixa Tem de outra cama, solta bem que eu sou mais foda Vai me trocar Pega a boca, solta bem que eu sou mais foda Vai me deixa Tem de outra cama, solta bem que eu sou mais foda Eu sou A mulher mais foda do planeta E eu te vejo a leitura É resposta Pega a boca, pega a boca, pega a boca Pega a boca, pega a boca, pinha a boca Is capa CO' muda, como é que você vai me deixando? Sou morando na rua melhora Olá mega direi ronaldo Vai pra cima bebê Você falou pra fulana, a fulana falou pra se cana A cigana contou pra bertana, que caiu no ouvido da minha dana Agora tô sem carro, sem cara e sem grana Pudê, 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 olha como é que você me deixa Tô morando na rua, por causa do que você faz Você falou pra fulana, a fulana falou pra se cana A cigana contou pra bertana, que caiu no ouvido da minha dana Agora tô sem carro, sem cara e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra se cana A cigana contou pra bertana, que caiu no ouvido da minha dana Agora tô sem carro, sem cara e sem grana É DJ Melri Essa é a DJ Melri produzindo o sol sonzão Produzindo o seu som Não dá pra jeito 1 a ecc Ps Faz eu te pular policia pra bater pra llevar's Fica like in front of a the brigade A gente tem que pegar o arroz E de caro de cigarro Seu vento forte me arrasta o pau tomo de Toda gigante azul que a lamba escego minha Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força, arrepiando o arroz Fica com força, arrepiando o arroz Fica com força, arrepiando o arroz Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim, mas tu não vai conseguir Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim, mas tu não vai conseguir Eu estou aí Esse é o Manu Batidão Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei, fingi que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu Esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim, mas tu não vai conseguir Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim, mas tu não vai conseguir Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Lá vai fogo Ela aprontou dentro do palha e dizendo que ia ralar Ela aprontou dentro do palha e dizendo que ia ralar Só de sacanagem eu vou footar Só de sacanagem eu vou footar Eu não sei o que é Ela chegou na minha base dizendo que ia ralar Ela frutou dentro do palo e dizendo que ia ralar Só de sacanagem eu vou botar no barra Só de sacanagem eu vou botar no barra Só de sacanagem eu vou botar no barra Responsa Só de sacanagem eu vou botar no barra E a aba da sua cena fala baixinho Fala pra mim Fala nome Fala boa Ai Preto P buffer Parece um Extra, tenух, não frio Sabe que a taba é uma certa, velho O estralho aqui tá na moda Eu vou uma vez agora, quero o tempo Fala pra mim Ai, pego Ai, pego Gêne pra mim Fala pra mim Ai, pego Essa é a Digimel, eu tô produzindo o sozãozão Não ligo Eu deixo Eu quero Entrando na rua Paranho das costas, aguento pra tricada, troca A pés e no suporte do saco para a nota Hoje batando na minha foto, logo o selo Fala pra mim Ai, pego Ai, pego Ai, pego Hoje eu vou cair pra mim A mina que eu vou chegar mais tarde É, é, é E se for tudo bem Como você tem, mãe Ou não acaba Tá aí, tá aí pra quê? Vai, eu não vou E pra gente falar Eu sou disposição na beira Ali é dinheiro no doce Do meu mano de rua Esse moleque é mídia Deixa Deixa o despegatão Ele tá com o cabelo em Belão É nós que estamos Hoje eu vou cair pra pista Avisa a mina Minha mina que eu vou chegar mais tarde É, é, é E se for tudo bem Como você tem, mãe Ou não acaba É tarde Tá aí pra quê? Pra que? Jogar um galé no morro E presente pra ela Um cordão E o seu disposição na beira É dinheiro no doce Do meu mano de rua Esse moleque é mídia Deixa Deixa O despegatão Ele tá com o cabelo em Belão É essa nova da putaria, é essa nova da putaria, é essa nova da putaria Voltei, cara! Mega DJ Ronaldo! O brabo, porra! O mano vai te devorar, o mano, o mano, o mano O mano vai te devorar, o mano, o mano, o mano Cabo de um pão pra porta na selva Se lavar um só, com falta de mel Tava cantando na tapa do homem e não quer pisar Que ele pique? Que pina, puta, pro bater louca de escombre de GT Faz de ponta, gutão de zeta e joga fundo no CNP Faz de ponta, gutão de zeta e joga fundo no CNP Peça, conta, 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 conta É só uma botada na novinha, uma doutada É só uma botada na novinha, uma doutada A progada que hoje é seu dia, as mulheres se revelam É DJ Melri Essa é a DJ Melri produzindo o seu sonzão Essa é a obra da putaria Voltei, caralho Muito bom dia meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Meu filho é o seu borrachão na céu Vacufa no seu bote de mel Toma sozudo na tapa do homem Que não quer por sol, então Empina a conta pra eu bater louca Descobre de GT Faz de conta que eu tenho de zito e joga fundo no semlipê Faz de conta que eu tenho de zito e joga fundo no semlipê Boca, 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 doutadão Boca, xéria pra fatar Boca, 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 doutadão Puxa meu cabelo, da sábado na minha cara Puxa meu cabelo da sua porta e comenta Ah, 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 ah Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol E chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E faz a dor nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual meu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Ah, 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 ah Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Chegando ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza não nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém que envolveu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se puxar Quem ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar Quando viu tu passar, fez assim O bonde passou só de nave e ela não resistiu Quando viu nós passar, fez assim Quando essa menina chega, geral quer saber quem é E chama a atenção até de mulher E quando vê o Guga passando pesado Ela joga calcinha no Camaro Ela joga calcinha no Camaro Ela joga calcinha no Camaro Essa é a DJ Melri produzindo o sol sonzão Tava gostosa demais e o bonde não resistiu Quando viu tu passar, fez assim O bonde passou só de nave e ela não resistiu O bonde passou só de nave e ela não resistiu Quando viu nós passar, fez assim Quando essa menina chega, geral quer saber quem é E chama a atenção até de mulher E quando vê o Guga passando pesado Ela joga calcinha no Camaro Ela joga calcinha no Camaro Ela joga calcinha no Camaro Mega DJ Ronaldo O DJ da mídia do Paraporra E quando vê o Guga passando pesado Ela joga calcinha no Camaro Ela joga calcinha no Camaro Ela joga calcinha no Camaro Ela joga calcinha no Camaro